Nos confrontos das semifinais da LNF 2018, os gols estão sendo bem defendidos. No Copa Gril, temos o goleiro Renan, que também é o capitão do time e afirma estar confiante para o título. Tive já outros títulos em outras equipes, títulos importantes e o único que falta no momento é a Liga. Estamos muito próximos este ano, sabemos que vamos ter dois confrontos difíceis contra o Atlântico, então é uma expectativa, é uma esperança muito grande. Defendendo o Atlântico, temos o Careca, que este ano chegou no clube e também foi convocado para a seleção brasileira. Temporada muito positiva, todos os campeonatos que a gente jogou, a gente chegou nas finais, a gente fez finais em todos os campeonatos. Infelizmente, a gente não conseguiu levantar um título ainda, mas é isso que a gente está buscando. Eu tenho certeza que até o final da temporada a gente vai conseguir levantar o caneco para a cidade de Erechim. Careca e Renan têm menos de 30 anos e são vistos como nomes em ascensão no mundo do futsal. Eu e o Careca não somos tão novos como o André, mas também não temos uma idade como o Thiago, que está com 30 e poucos, e o Johnny com 33, 34, mas vamos dizer que estamos nessa nova safra de goleiros que apareceu. Nós trabalhamos para isso, isso aí é o fruto do trabalho meu, do Careca e de todas as equipes. É um prazer estar jogando contra o Renan, primeiramente, que é um goleiro novo também, que está em ascensão no futsal. E saber que do outro lado tem grandes goleiros, como o Johnny e o Thiago. Você está vendo essas pessoas nas velhas jogarem, você está competindo contra eles, faz você trabalhar muito mais, faz você querer acertar muito mais. E acredito que a gente também, vindo de baixo, empurra eles para que eles consigam e tentem melhorar ainda mais o futsal deles. Mesmo com menos idade, os dois afirmam que para disputar uma vaga na final, a experiência na quadra é o que dita as regras. Tenho vários amigos aqui no Copa Viu, joguei com alguns deles, só que a gente é amigo fora da quadra, né? Quando eu entro dentro da quadra, é cada um defendendo o seu, cada um querendo o seu lugar. E a gente, eu tenho certeza que tanto nós como eles querem estar na final, né? Então vamos deixar a amizade para o lado de fora e vamos botar aqui dentro da quadra, defendendo as coisas da nossa camisa. Careca, desejo que você tenha um bom jogo ali no domingo também, que possamos fazer um grande jogo, que as duas equipes façam um grande espetáculo, mas que a gente saia vitorioso. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!